Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de abril, agora são quase 8 horas, faltam umas 20 para as 8. E a gente foi no Costco Cojo, compramos algumas coisas. Não compramos as coisas para fazer marmita, porque não vai dar para fazer marmita, a gente está na correria. Então a gente comprou algumas coisas para ter aqui em casa, muitas das coisas a gente vai congelar também, separar por saquinho. Então agora a gente vai organizar essa parte aqui. Para quem não assistiu o vídeo do Costco, assista lá o vídeo do Costco que a gente mostrou, o mercado, falamos também, mostramos as compras que a gente fez, o valor também, então assista lá. Então bora organizar essas coisas que estão aqui na mesa. Então agora a nossa função é embrulhar os pãozinhos para congelar, deixar alguns para comer agora, tirar também, fazer umas porções da carne, congelar também, ali também. Colocar o brócolis também, né, porque querendo ou não ele estava congelado, senão vai descongelar daqui a pouco. E guardar tudo que está aqui. O Gabriel já está separando as carnes moídas. Quanto você está colocando em cada saquinho? Eu estou colocando 500 gramas. Em cada saquinho? Quanto 500 para a gente. Esse é o primeiro ainda? Não, o segundo. Ah, já é o segundo já? Aqui ó, já tem 1, 2, 3, 4, 2 quilos, 2 quilos e 500, aqui vai dar mais, vai dar 8 saquinhos no total, que são 4 quilos que a gente comprou. Bom, enquanto o Gabriel resolve a questão da carne, vou resolver a questão do pão aqui. E como que eu faço? Vou rasgar aqui no meio. Esses pões aqui vêm muito, vêm tipo 36, a gente não dá conta de comer 36 assim numa semana. E se você deixar fora ou deixar na geladeira, começa a pegar bolor. Então o que a gente faz? Pega o pão aqui, corta ele no meio. Nossa, ele está muito maciozinho. Corta aqui no meio e deixo ele assim, ó. Todos eles vou cortar no meio pra ficar mais fácil de preparar depois. E coloco no plástico filme e levo pra congelar desse jeito. Aí na hora de fazer ele no forno, eu pego ele congelado mesmo, coloco no forno, deixo uma temperatura alta, deixo por pouco tempo. Então por isso que é importante cortar no meio pra ele não ficar congelado no meio, sabe? Porque daí depois a gente só abre e dá uma esquentadinha por dentro. Então vamos fazer em 36 pãozinhos. Terminei aqui de brulhar cada pãozinho. E o Gabriel também terminou. Deixa eu mostrar pra vocês. O Gabriel já terminou aqui, então temos carne moída, bistequinha de porco. Aí tem peito de frango também. Então vamos guardar isso daqui e organizar o freezer. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de abril. Na verdade, ontem era aniversário da minha avó. Porque minha avó nasceu no Japão. Mas no Brasil hoje é dia 22, né? Porque a gente tem esse 12 horas de fuso. Então eles estão comemorando o aniversário da minha avó de 87 anos hoje. Ai, gente. Eu fico muito feliz da minha avó estar bem. Ela não tem nenhum problema de saúde grave. Ela anda, ela faz as coisinhas dela. Então eu fico muito feliz. Pra quem não assistiu o vídeo de quando a gente foi pro Brasil, lá vocês vão conhecer a minha avó. Ela é uma amorzinha. Ela é muito fofinha, alegre. Essa é a minha avó. Ai, dá uma saudade imensa dela. Eu gostaria de estar mais presente. Mas eu tento estar presente da forma que eu consigo. Não consigo estar fisicamente perto dela. Mas sempre tento ligar pra ela, conversar com ela. Hoje mesmo, 8 horas da manhã, eu liguei pra minha irmã, né? Que eu tenho uma irmãzinha lá. Perto da minha avó. Ai, eu liguei pra ela. Falei que iria falar com a minha avó. Ai, a minha avó, a hora que atendeu, eu telefonei ela. Falei assim, Ai, Tati, você lembrou do meu aniversário, sabe? Ai, aquilo deu um negocinho no meu coração. Falei, claro, Batia. Que eu chamo ela de Batia. Batia, em português, significa avó. Então eu chamo ela de Batia. Ai, gente. Ficou conversando lá. Nossa, hoje em dia ainda que tem... A gente consegue se ver, né? Por vídeo. Porque antigamente, quando era criança, pra falar com a minha avó, era tudo por telefone ou carta. Era desse jeito. Então hoje em dia ainda ajuda bastante, né? Essa questão de a gente conseguir se ver como que o outro tá ali. Então é diferente. Aí eu falei pra minha mãe, quando for cantar parabéns, me liga, que eu também quero cantar parabéns, né? Aí minha mãe falou assim, ah, agora a gente vai cantar parabéns. Aí eu liguei lá e fiquei lá cantando Feliz Aniversário. Então por isso que é um trechinho que vocês viram aí. É um trechinho da minha família cantando parabéns à minha avó. É, 87 anos. Se Deus quiser, minha avó vai viver muitos anos e eu vou passar os aniversários junto com ela. Aí vocês vão cantar parabéns junto também. Ai, ai, enfim. Tô muito feliz. A minha avó tá fazendo um aniversário. Bem, né? Quando o meu avó faleceu, eu fiquei com medo da minha avó falecer em seguida, assim, sabe? Confesso que eu fiquei com bastante medo. Porque eles eram muito apegados, muito juntos, unidos, né? Minha avó sofreu bastante, tadinha. Também deve ser muito difícil. Só de eu pensar em perder o Gabriel, eu já fico muito assim, sabe? Com o coração muito apertado. Eu sempre falo pra ele que eu vou antes dele. Porque senão eu acho que meu coração não aguenta, gente. É uma coisa que eu não gosto de ficar pensando, sabe? Eu tento viver um dia de cada vez. Porque, nossa, deve ser uma dor imensa que a minha avó sentiu. Tantos anos juntos, né? Porque minha avó casou com 23, eu acho. E meu avó tinha 29. Minha avó tá em 87. Meu avó, acho que faleceu quando ela tinha 83, eu acho. Uma coisa assim. Então eles estavam, gente, 70, 70? Não, 60 anos juntos. Tô colocando 10 anos a mais. Mas é bastante tempo. Imagine 60 anos. É uma vida toda. Eu, o Gabriel, a gente tá 10 anos. Pois é. Enfim, gente. Falei demais. Eu vou agora dar uma organizada na casa. Porque ontem eu não consegui dar uma organizada. Fiz tudo meio que por cima. Só guardei as coisas que tinha que guardar. Aí depois eu vou começar a trabalhar. Preciso organizar. Entregar uns roteiros também. Responder alguns clientes. E começar o dia. Mas enfim. Ah, antes disso eu queria mostrar pra vocês. Algumas peças da Shein. Que eu peguei. São bem bonitas. Vou mostrar pra vocês. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui então. Primeira peça. É um conjunto. Essa calça aqui. Com essa blusinha aqui, ó. Aí também tem esse daqui. Que é um conjunto. Eu amei. Vem esse short aqui. Com essa parte de cima. Achei o tecido bem gostoso. Ele tem ombreira, né? Ombreira aqui também. Fica bem bonitinho no corpo. Aí peguei também o vestidinho preto. Só que esse daqui. Aí tem um corte aqui. Aí você amarra aqui também no ombro. Um tecido bem leve. Então vai ser muito bom no verão. A parte de cima ficou um pouquinho grande. Eu preciso ajustar. E o short ficou muito bom. Não achei transparente. Ele é super forradinho por dentro também. Então é perfeito. Aí por último temos o bóris. Eu peguei esse daqui com quatro. Tem bastante preto aqui. Um que é assim, ó. Aí temos esse daqui. Eu gosto dessas cores assim. Aí temos mais um preto. Ele fica assim, ó. E por último, temos esse daqui. Que é mais clarinho. Esse eu nunca sei como que ele fica. Se ele fica cruzado assim. Ou se fica reto. Mas enfim. São esses quatro bóris. Eu acho que eu peguei todo o conjunto. Tirando o vestido, né? Adoro roupa de verão, gente. Eu gosto bastante. Então aproveitei e peguei bastante roupa de verão. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso estudar inglês. Deixa eu até ver o que eu tenho que fazer hoje. Porque eu sei que eu tenho homework pra fazer. E hoje eu também tenho aula. Peguei aqui meu homework. Então vamos fazer aqui. E antes disso, eu queria contar uma história pra vocês. O que aconteceu na Coreia. Quando a gente decidiu ir pra Coreia, eu fui bem tranquilo assim. Porque o Gabriel fala inglês, né? Aí todo mundo fala que na Coreia o pessoal fala mais inglês do que aqui no Japão. Porque no Japão o pessoal tem mais dificuldade e tal. E realmente eu achei que o pessoal da Coreia fala muito mais inglês do que aqui. É assim. Eu... O meu inglês é muito básico, gente. Tipo, se você me apresentar, olha lá ainda, né? Então por isso que eu estou estudando. Porque eu gostaria muito de aprender e tentar me comunicar. Aí quando a gente foi, eu fui bem tranquila. Porque o Gabriel ia, né? Conversar, resolver as coisas. Aí a hora que a gente chegou na Coreia, no aeroporto. Aí já me lasquei. Porque daí na imigração a gente teve que passar separado. Aí o Gabriel foi na frente. A mulher não perguntou nada. Aí eu fiquei mais tranquila, né? Só vou dar o passaporte pra ela. Vai ser tranquila, não vai perguntar nada. Nossa, a hora que chegou meu avés, ela me perguntou um monte de coisa. Quanto tempo ia ficar na Coreia? Se eu estava acompanhada ou não? Aí eu falei que estava. Ela perguntou com quem eu estava. Então é umas perguntas básicas. Mas se eu não soubesse, se eu não tivesse estudado um pouco. Se eu não tivesse treinado o meu ouvido, né? De ficar escutando inglês. Mas eu não sei se eu saberia responder. Juro. É porque eu não uso inglês. Eu uso o japonês. E o português, pra conversar com vocês, com o Gabriel. Mas aqui no Japão é só o japonês. Então é uma língua que eu não uso. Então foi muito bom de eu estar estudando inglês. Estar treinando o ouvido, né? Então, porque a professora, ela fala com a gente inglês durante a aula. Então isso ajuda bastante também. Então, ainda bem que eu estou estudando inglês. Eu estou me esforçando bastante pra que eu consiga aprender. Porque é difícil aprender uma língua realmente. Eu sinto dificuldade em algumas partes, assim. Mas eu vou tentar o máximo que eu conseguir, né? Na correria do dia a dia acaba ficando muito corrido pra mim. Mas estou aqui estudando e vou terminar o meu homework. Porque hoje temos aula e tenho que entregar hoje. Pra quem também tiver interesse em estudar inglês, eu vou deixar aqui o arroba da escola. E na descrição do vídeo também vou deixar algumas informações. Então se você estiver interessada, entre em contato com a escola. Então, bora estudar. Terminei minha lição. E agora eu estou fazendo o quê? Mudando as coisas. Deu a louca na queime, né? Aí estou aqui mudando. A sala, ela estava de um jeito diferente. Agora estou tentando colocar a mesa no meio. Enfim, vou colocar o sofá aqui também. Relaxo. Vamos ver. Vamos ver como que eu vou fazer por aqui. Por enquanto está assim. Ainda não terminei de arrumar. Deixei a mesa desse jeito. Aí pra cá vai ficar assim. Eu tenho que organizar ainda. Mas o Gabriel fez nossa janta. Então temos bistequinha de porco. Ali tem salada. Arroz e feijão. Então a gente vai jantar agora. Aí depois eu termino de organizar as coisas aqui. Depois do jantar fiz minha aula. Terminei. Hoje a aula foi bem legal. A gente está aprendendo como é que fala na terceira pessoa, sabe? Aí no meio da aula sempre tem tipo alguns jogos, interações que a gente faz. E acho que isso é o lado bom do grupo, sabe? Que você pode ir fazendo vários jogos assim. Acho bem legal. Aí foi bem divertido. Fui tomar banho. Agora estou aqui fazendo a minha rotina de skincare. Eu consegui organizar pouca coisa. Eu estou ultimamente limpando e organizando a casa por partes. Hoje consegui organizar a sala, a cozinha mais ou menos. Mas a sala está bem organizada. Aí no outro dia eu vou ter que pegar, organizar esse quarto. Tenho que organizar as roupas também. Trocar também a roupa, guardar as roupas de inverno. E tirar as roupas de verão, né? Que logo já começa a esquentar. E amanhã eu vou trabalhar. Vou para Kyoto. É quatro horas de guia amanhã. Então vou terminar de fazer minha rotina de skincare. Tomar um chazinha e já descansar. Mas por hora é isso. Vou terminar minha rotina de skincare e dormir. Então até amanhã. Bom dia. Hoje é dia 24 de abril. Agora são 6h15 da manhã. Estou aqui pronta. O Gabriel está fazendo um cafezinho para mim. Enquanto isso eu vou escrever os meus 5 minutos por dia. Eu estou adorando. É tipo um diário que você escreve no qual... O que você é grato. O que tornaria seu dia fantástico. Afirmações diárias. Aí aqui no finalzinho a gente escreve é a noite. Então é de dia e também a noite. E sempre na parte de cima aqui, tem uma frase. A frase do dia é... O talento atinge um alvo que ninguém mais pode atingir. A genialidade atinge um alvo que ninguém mais pode ver. Então todos os dias tem uma frase diferente, sabe? Então vamos escrever aqui. O que eu sou grata. Chegando em casa eu faço outra parte. Passaram algumas horas por aqui. Agora são 5h da tarde. Terminei o meu tour lá em Kyoto. Estou aqui no Don Quixote. O Gabriel foi nos ficar na estação. A gente veio aqui comprar algumas coisas que estão faltando em casa. E eu estou comprando alguns produtinhos. Eu amo esse produto aqui. Que é o hidratante para o cabelo. Ele é maravilhoso. Aproveitar e pegar porque ele está na promoção. E aí galera? Eu amo vir no Don Quixote. Ficar olhando as coisas. As novidades que tem. Olha amor. Que a gente comprou da Coreia. Que não usamos ainda. Tem que usar. Eu fiz na promoção aqui. Maquiagem. Olha esse brilho é a sua cara. Qual? Esse roxo. Pior que é mesmo. Eita nóis. Está quebrado. Aqui. Esse é o teste. Ai meu Deus. É o teste esse daqui. Só tem mais um. Ah. Cheio de brilhinho. Não. É só preta de cores. Roxo. Como tem produto da Coreia. A gente comprou um desse. Lembra? Lembra. Compramos um desse. Compramos dois na verdade. É. Um kit. A gente gosta muito desses jogos. Então a gente sempre vem aqui. Jogos de tabuleiro. Esses jogos. Esse é legal. Esse pula pirata? Aham. Olha o que eu achei. Mini Jenga. A gente tem o Jenga normal. E esse aqui eu achei muito fofo. Esse mini Jenga. É o poker. Para jogar poker. Poker. Acho que eu nunca joguei poker vida. Ó. Tem jogo da vida ali em cima. Ah. Mas eu tô todo em japonês. Ó. Uno. Esse aí é para embaralhar as cartas. Legal. Olha. Esse aqui é o que a gente tem. Só que esse aqui deve ser o verde. Nossa. Tá mais barato aqui. Olha. A gente já encontrou algumas coisas interessantes aqui. Né? Baratinho. Esse é para ralar? Esse aqui é para ralar. E esse aqui é o que? Esse aqui é para você amassar o alho e coisar eles. Ah. Aqui também tem tanta coisa da Coreia. Já vi aqui uns sorvetinhos. Aqui é da Coreia. Ah. Tem bastante noodle, né? Coreia. Ah. Falando nisso, tem esse daí em casa ainda. Tem com ele. Gente, olha isso daqui. É um iogurte. Só que ele vem até o bico aqui, ó. Parece uma mamadeira. É, parece uma mamadeira. É, vem um bico mesmo? É, vem um bico, Vida. É sério. Olha lá o bico. Nossa. É mesmo. Jesus. É uma mamadeira mesmo. É uma mamadeira. Chegamos em casa e a gente já fez a nossa janta aqui, ó. Temos então carne de porco, feijão, brócolis e uma saladinha. Depois eu mostro para vocês o que a gente comprou lá no Don Quixote. Mas antes disso, vamos comer. Então temos carne de porco, feijão, arroz e brócolis. E uma saladinha ali. Terminamos de jantar e deixa eu mostrar para vocês as compras que a gente fez lá no Doc. Temos aqui esse negócio aqui que o Gabriel queria comprar. Que acho que é um ralador, né? Eu acho. Acho que deve ser. Ali comprou isso daqui. Fermento. Eu falei hidratante, mas é máscara, né? Comprei. Coco ralado. Essa bebida aqui de cassis, que a gente está gostando. Leite de coco. Leite condensado. Sabonete facial. E aqui tem dois sabonetes líquidos. Isso foram nossas comprinhas. Esqueci de falar, compramos uma carteira para o Gabriel também. Porque ele estava precisando. Ele ficou, sei lá, uns cinco meses. Ou mais. Sem carteira. Aí a gente achou esse daqui, ó. Bem bonito. É preta. Olha, é preta. Bem simples assim por dentro. Dá para ver? Então, agora, o senhor Gabriel tem uma carteira decente. Porque ele não tinha carteira. Os documentos dele estavam todos na minha carteira. Enfim, agora ele tem uma carteira. Dar para ver a sleza. Como você gostou? Não tem uma carteira decente. Mas não tem uma carteira decente. Não temato. Bueno. É verdade, olha. Então, vamos lá. incorporated com ela. Vamos lá? Vamos lá. Bom, gente, acabei esquecendo de finalizar o vídeo, então vim aqui finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau!